Era uma vez um rapaz chamado João, e tinha uma família muito pobre e um dia ele foi ao mercado vender sua querida vaquinha para comprar comida para sua família. No mercado ele trocou sua vaca por alguns feijões que a pessoa falou que eram mágicos. A família de João ficou muito triste pois achavam que João havia sido enganado por um malandro. João acreditando que aqueles eram feijões mágicos, os plantou no jardim. Naquela noite, um enorme pé de feijão cresceu até o céu, surpreendendo João e a todos. Corajoso, João decide subir o pé de feijão e descobre um mundo mágico nas nuvens. Lá em cima, João encontra um castelo e um gigante faminto que guarda tesouros. Aproveitando que o gigante estava dormindo, João pegou uma coleção de pedras preciosas do gigante. João, esperto, consegue fugir com um saco cheio de tesouros roubados do gigante. Ao cortar o pé de feijão, João impede que o gigante o alcance, mas o tesouro traz mudanças à sua vida. João aprende valiosas lições sobre coragem, consequências e a importância de fazer escolhas sábias.